Oi pessoal, olha que chuvinha mais gostosa que está por aqui, a chuvinha quando ela é mansa, né, que ela vem calma, assim, é muito gostoso e as plantas amam, as orquídeas também, tá gente, elas adoram uma chuva, é muito necessário essa chuvinha para elas, tá? Eu tiro, sempre que posso, as floridas e por um acaso aquelas ali estão ali, porque eu saí, eu cheguei, já estava chovendo e ficou, e também essa chuvinha aqui, ela está com cara de passageira, tá? Porque se ficar uma chuva constante, as floridas eu vou tirar, e mesmo porque essas que estão ali, é final de floração já, tá? Então não tem problema não, a gente tira antes para curtir por mais tempo a floração, né? Porque quando a gente deixa fora da chuva, ela vai durar mais, quando a gente não molha as flores, elas duram mais, tá? Então é importante tirar assim da chuva, mas como essa daí já é final, vai ficar na chuva agora, tá bom? Mas é bem gostoso, né gente? Essa chuvinha é bem mansa, que ela está gostosa, a imagem não fica muito boa, porque fica escuro, né gente? Mas, é, queria mostrar para vocês que elas ficam sim na chuva, que vocês já sabem que eu não tenho uma cobertura aqui, aqui só tem uma tela de sombrimento, que é o sombrite de 50%, né? É, não tenho nada que cobre elas de chuva, não. Por isso a importância, gente, de ter, é, vasos adequados, todos furados assim, né? Um substrato adequado, é, para o seu clima, para a sua região, é, porque o vasos, o substrato, isso tudo influencia, gente, é, na chuva do seu clima, tudo, tudo vai depender se o seu clima é seco, se o seu clima é muito úmido, tá bom? E hoje eu tenho um vídeo aqui, tanto de orquídeas na chuva, como vídeos só de substrato, vídeos só de vasos adequados para a sua região, dá uma olhadinha nas playlists, que tem bastante coisa, tá gente? Eu vou mostrar para vocês agora as polenopsis, que elas estão dando um show. Queria gravar para vocês um dia de sol aqui, para ficar mais claro, mas vai com chuva mesmo, tá? Olha que lindeza, gente, as polenopsis são encantadoras mesmo, né? Elas são de um colorido, de uma beleza, cada, cada flor que abre, é, de um colorido tão lindo, não é? De cores tão bonitas, elas estão no alto, fica difícil um pouquinho de eu filmar, mas olha, gente, que espetáculo, é uma lindeza, né? Aí tem as micros, olha que linda essa, aí eu pareço uma boba falando, que linda, que linda, né? Mas eu sou uma encantada com as orquídeas, gente, fazer o que, né? Olha a branquinha, Ah, é assim, ó, elas começaram a abrir, abrir não, começou a dar haste em julho, é, elas demoram bastante, gente, para começar a abrir. É, então até que nasce haste, até que elas crescem, que abre os botões, demora bastante, mas também é uma floração que dura muito, ela pode chegar a durar até seis meses, tá, gente? É uma adoração fantástica das falenopsis. Vale muito a pena você ter um cantinho só delas, um painel assim. E essa minha aqui, olha, ela fica na varanda, já mostrei isso para vocês, né? Então essa parte aqui é coberta e é na sombra, mas esse painel está de frente para o nascer do sol. Então aqui ela pega o solzinho da manhãzinha, das sete, sete e meia, tá? É pouca coisa, mas esse solzinho basta para ela, porque depois ela pega muita claridade durante todo o dia, né? Porque a falenopsis ela não pode com o sol direto, as folhas delas queimam, tá? Também não é uma que eu gosto de deixar na chuva, não. Ela tem raízes muito grossas, ela precisa de um substrato porque ela precisa de muita umidade, então pode apodrecer mais fácil. Pode ver que os vasos delas são vasos grandes, olha, são bem grandes, então cabe bastante substrato e se a gente não ficar de cercar muito tempo na chuva, pode acontecer de apodrecer, né? Então elas eu cultivo separada do restante, né? Das orquídeas que ficam aqui, ó, no orquidário, né? Que ficam na chuva, que tomam mais sol, essas ficam aqui. Já as falenopsis eu não deixo, né? No mesmo espaço. Eu acho que elas, apesar de ser mais popular, né? Porque você encontra para comprar em qualquer lugar, muito fácil de ganhar uma dessas, elas não são de mais fácil cultivo não, viu, gente? É, então não fique achando que você não tem mão boa, porque a sua orquídea, aquela falenopsis que você ganhou, você não consegue que ela vá, porque não é tão simples assim. Então eu prefiro assim, ó, separadamente, elas aqui, que fica um painel lindo, né, gente? Você pode ter um painel desse em qualquer cantinho da sua casa, ou no varanda. Quem mora em apartamentos, varanda de apartamentos, fica a coisa mais linda. Só não pode bater o sol direto nesta varanda, tá? Mas varanda é o lugar ideal para ter as falenopsis, tá bom? E olha, é diferente, é agora a época de floração delas, mas mesmo assim, eu já tenho umas florindo, ou abrindo botões ainda, e outras só abrindo, só com botõezinhos, outras só, deixa eu ver se eu consigo pegar lá em cima, porque ela ali é uma haste apontando. Então é assim, é uma diferença entre quando uma já está florindo, já está botõezinhos abertos, outras ainda estão abrindo, né? Então é um tempo delas que uma é diferente da outra, viu, gente? Uma é diferente da outra, apesar de ser iguais. Cada uma com o seu tempo, mas todas vão florir, viu, gente? Todas essas daqui que vocês estão vendo vão florir. Eu tenho mais algumas que estão em um outro lugar, que não coube aqui, e eu não posso mais ter falenopsis, porque eu não tenho mais aonde pôr, gente. Olha isso! Ou eu começo a pôr para as paredes aqui, ó, porque eu não tenho mais onde pôr falenopsis, não. Mas é um espetáculo, né? Não, gente? Tenho outras para abrir, mas eu queria tanto mostrar essas daqui já, porque a cidade não deixa eu esperar para que todas estiverem floridas. Eu tenho umas de cor de pêssego, que é a coisa mais linda. Tenho outras cores, mas que estão ainda para abrir. Então, na verdade, eu devia esperar para mostrar para vocês, né? Mas depois eu mostro de novo, né, gente? Melhor, não é não? Mostrar duas vezes, que vale a pena, hein? Olha, essas daqui eu comprei em junho já abertas. Essa aqui já está até passando a floração dela, ó. Mas olha quanto tempo, gente. Quando eu comprei, fiz até vídeo para vocês dela já, faz tanto tempo. Florzinha para durar, gente, essas da falenopsis. Coisa mais fácil é você ter essa floração, viu? Você tem esses cuidados do sol, da rega, né? Nossa! E olha que eu rego, gente. Não é assim que ela não quer que rega, viu? Eu rego aqui quase todos os dias. Porque, eu já comentei com vocês, que o meu clima no inverno é muito seco. Ontem, a umidade do ar baixou para 20% aqui na minha cidade. Isso, gente, é muito baixo para orquídeas. E hoje está chovendo, está gostoso, né? A umidade hoje está boa para elas. Mas nem sempre é assim. Então, eu rego sempre. Mas você só vai regar as suas quando a sua secar. Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui com a mão, ó. Vem aqui, coloca a mão. E olha lá dentro no seu substrato e vê se ele está precisando regar. E as raízes, gente, que ficam assim para fora, ó. Elas têm que ser borrifadas todos os dias. Se você não quiser que elas fiquem desidratadas, com falta de água, né? Então, precisa ter esses cuidadinhos com elas, sim. Eu tenho, gente, playlists de Phalaenopsis. Phalaenopsis. Lá tem tudo. Desde replante, desde ambiente adequado para elas, de como salvar uma orquídea. Tá bom? Dá uma olhadinha lá, que tem bastante dicas ali de Phalaenopsis. Inclusive, tem uns shots que eu fiz, que também está nessa playlist, das buchinhas, gente. Que vem nos vasos, que os produtores colocam no substrato. E que essa buchinha é a maior causa da gente perder uma orquídea. Tá bom? Eu vou deixar para vocês a playlist dela no final aqui da tela do vídeo. Tá? Que é vocês dão uma olhadinha lá, caso vocês tenham alguma dúvida no cultivo de Phalaenopsis. Tá bom? Então, é isso, gente. O vídeo de hoje era para mostrar para vocês essas belezas, que eu não me aguento em querer mostrar logo. E depois, quando sair todas delas, ficar aquele colorido bem lindo, aí eu mostro de novo. Tá bom? Para muitos que tenham gostado de ver as flores das Phalaenopsis, que estão lindas, né? Se gostou, me deixa o like, por favor. E você que ainda não é inscrito, vem fazer parte aqui com a gente, do Mundo das Orquídeas. Convido vocês a conhecer o meu canal, tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto